E a visita agora é aqui na clínica Paula Jaen e eu estou com fisioterapeuta que é especialista em dor. A Paula, Paula, para que viver com dor se existe uma maneira da gente viver melhor, não é verdade? Com certeza, Malu. E eu procuro sempre tratar o indivíduo como ser único, tratando as suas dores em especial, traçando um tratamento para ele. Eu trabalho com microfisioterapia, quiropraxia principalmente e terapia craniosacral e visceral, justamente para tratar a dor se livrando dela. Bom, vamos explicar para o meu público o que é a microfisioterapia, porque é uma especialidade que, embora não seja nova, a gente não escuta falar, né? É, ela existe desde a década de 80, né? Ela foi criada por dois franceses. Ela defende que os traumas, desde traumas físicos como emocionais, deixam memórias nos músculos e nas vísceras, né? Nos órgãos. E o microfisioterapeuta, ele tem como função, né? Como finalidade encontrar, né? Desvendar essas memórias que estão contidas no corpo, né? A memória muscular, a memória visceral. Então, você traz para o consciente o que está escondido no inconsciente. Por exemplo, você tem uma dor na lombar e pode ter sido de um trauma que ocorreu há muito tempo, desde um tombo que pode ter ocasionado na sua infância e ficou lá aquela lesão e ocorreu disfunções biomecânicas, musculoesqueléticas, viscerais, podem afetar, inclusive, o funcionamento do intestino e aí tem a microfisioterapia para chegar nessa lesão. Como também pode ser uma disfunção visceral, né? Uma emoção que você não digeriu bem. Paula, e aí você complementa com outras terapias que você conhece, que é a quiropratia, a massoterapia, quer dizer, você busca... A pessoa não vem aqui buscando esse ou aquele tratamento, ela vem aqui buscando o alívio da dor e você vai usar as técnicas que você for achando necessário. É isso que eu estou entendendo? Eu faço uma avaliação, né? A correção biomecânica, ela é consequência, sim, né? Mas eu não vou só adotar a quiropratia como procedimento. Por quê? É fundamental fazer a avaliação para ver desde a correção postural, equilíbrio gravitacional, porque as disfunções musculoesqueléticas, biomecânicas, elas vão gerar disfunções viscerais, disfunções crânio-sacrais, né? Então tem que ser realizada a anamnese, né? Que é a avaliação, antes de efetuar a técnica, né? A melhor técnica para cada paciente. E, Paula, qualquer dor pode ser tratada? Dor na coluna, você já citou, lombar, cervical, mas e uma dor no joelho, uma dor no pé, uma dor na mão? Qualquer dor, Malu, pode ser tratada, enxaqueca, labirintite. Por exemplo, a labirintite mesmo tem as labirintites que são emocionais, de fundo emocional, né? Tem a labirintite física, que você faz com uma correção, né? Com a manobra de Hepler, da fisioterapia, né? Que é colocar os cristais no lugar, mas tem a labirintite emocional. Então você trata com a microfisioterapia o porquê da labirintite. Como também a fibromialgia. Muitas pessoas têm melhorado com a microfisioterapia, a terapia crânio-sacral, a sintomatologia da fibromialgia, devido à consciência, né? Da conscientização do porquê das dores da fibromialgia. Então tudo pode ser tratado, sim. Essas técnicas, elas atuam na melhora do quadro clínico de vários casos. Então podem ver, sim, que estou à disposição de todos vocês. Como é que te acha? Você está no Instagram, está no Facebook? Estou no Facebook, Paula Jaim Fisioterapia, e no telefone 17 99123 9244. Então obrigada, Paula. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Malu. Obrigada, Malu.